E aí, galerinha, tudo pra dizer? Aqui é a Lianel e mais um videozinho com a nossa série de Salt Park. Bora dar continuidade. Como informei no último vídeo, a gente já iria iniciar daqui pra gente poder entregar lá a carta traduzida. Vê? Aqui diz que cinco mulheres estavam na clínica aquele dia. E aqui diz que Nancy Turner, 3h30min. É que é Heidi's mom. Então, Heidi Turner foi a two-faced bitch. A evidência é irrefutável. Obrigado, New Kid. Nós sabemos que é Heidi Turner que era todo mundo que era spreading o rumores. Freak'n whore, two-faced buttrag. F*** Heidi Turner e a f***ing two-faced ass. Mas Heidi's really sorry, então nós decidimos forgive ela. Eu amo vocês muito. Nós amo vocês, too, Heidi. E aí, Heidi. Você serve as well, New Kid, então você tem o seu serviço. Dê a boys que nós vamos jogar o seu jogo. Sparkle! Sunshine! Ok. Recrutar as garotas, agora as garotas viram a nudinha. Eu aprendi que o Betrayal pode realmente fazer a sua amizade mais forte. E é tudo obrigado a você. Você é realmente diferente do que os outros garotos. Tipo, você não é mesmo gross. Você é totalmente... Pó. As garotas estarão prontas para te ajudar quando você precisar. Como garotadora, você foi oferecida full acesso a nossos adoráveis suprimentos. Quer fazer um pouco de compra? Já atorrei todo o meu dinheiro. Armas. Fosca sovada. Lâmina princesa das fadas. Nossa, olha o dano. Arco da princesa das fadas. E... Chacram. Clique em seis alvos. O dano começa a sangrar no ataque perfeito. Até que isso aqui é bom, hein. Caro pra barai, mas é bom. Nossa, meu. Muito item. Charme. E... Emenda. Tem algo para explorarmos? Ah, mas eu enchi em Pokémon. Eu acho que você está pensando sobre algo totalmente profundo agora agora. Jesse agora é nossa amiga. Heidi está tendo uma festa de salvação. Ups. Eu quase esqueci. Você não é uma criança. Muito obrigada por me encher o nome. Agora quando as garotas me chamam de foda, é mais uma forma de brincadeira. Foi mal, Kai. Bom, é isso, né? Bora. O que eu estava dando uma olhada é que faltou a gente fazer coisa... Ah, onde que é, ó? O banheiro das meninas. Ficou faltando a gente fazer coisa lá no Canadá. Tem bastante missão secundária para a gente fazer aí ainda. A gente vai conseguir entrar aqui. Só para poder pegar... Isso mesmo. Só para poder pegar novamente. Aparentemente... É, a gente já explorou aqui. Faz tanto tempo que eu não lembro. Bom, acho que dá para a gente fazer um pouquinho das secundárias pelo mapa, né? Vou desviar deles. Tá, aqui a gente tem duas missões para fazer. Tem uma que é vir para cá. Nossa. Item removido, chave da unidade McKay. Ah, que zona isso aqui, né? Ah, que zona isso aqui, né? Literalmente seguiu a trilha do meio dos lixão aqui. Vou levar o Shimpokomon. Será que para prosseguir eu vou ter que virar um gnomo? Monitor monocromático. Eu vou falar novamente com o Sr. McKay Tem uma bolsa ali atrás, de alguma forma Tem de subir ali Achou Correio do McKay Agora sim né A gente liberou todas as habilidades, agora a gente consegue explorar praticamente 100% do que tem que ser explorado A caixa lá atrás Professor Chaos me deixou aqui para continuar mudando as luzes de luz até que a energia da energia da Terra seja vazio Tá aqui a gente tinha pego Tá aqui a gente tinha pego Tá aqui a gente tinha pego Escudeiro Então tá beleza Aparentemente o que tinha para ser feito aqui a gente já fez por completo agora Só vai ficar faltando aqui ó, 204 Aqui a gente tem que brigar, não vai ter jeito não Aquele padrão né É forte é o que dá certo né É forte é o que dá certo né É forte é o que dá certo né Ok, eu pego o bebê Não pego o bebê Não pego o bebê É muito dano Quase 10k Aqui eu acho que vai estar do mesmo jeito né Mesma coisa Melhoria disponível Tá, a gente já fez uma missão, agora a gente vai fazer outra Que é lá no Canadá Talvez aqui vai ter uma também Talvez aqui vai ter uma também Eu estou seguindo você aqui, eu espero que você... Eu acho que nós devemos ir dessa maneira Valeu, falou Agora a gente tem acesso livre para o Canadá Não, 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 não Sai no bin, sai no bin Aqui ó É isso aqui que ficou faltando É isso aqui que ficou faltando A gente pode usar evocação então Tá feito Isso pode ser divertido Isso pode ser divertido Ah 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 Jesus Christ Sim Ah Perfeito E aí 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 Ganha uns dinheirinho aí do canadense Eu queria que aqui na floresta não tem o que fazer, né? Vamos dar uma olhada 11 novos amigos Você é um verdadeiro herói canadense E vamos dormir na casa da bebê No próximo fim de semana Se você receber te avisos, está convidado Não conta ninguém Tá Habilidade, a gente tem mais um ponto para distribuir Vamos colocar no cone de gelo Benefícios, a gente tem dois Para distribuir É que aqui eu não vou saber exatamente onde a gente colocar Inflige dano adicional Ao usar um ataque mágico com sua arma corpo a corpo ou de longo alcance Peido de guerra Inflige mais dano a alvos atordoados A penilidade aplicada você dura um turno a menos De causa dano extra De causa dano extra Você ganha dois PP toda vez que usar um item de cura Inflige dano adicional contra Inflige dano adicional contra Sangramento Perfeito Toda vez que executar um ataque mágico com sua arma Recupere um pouco de PP Seus ataques causam mais dano quando você está gravemente ferido Após o item de cura seus ataques causarão Tá, eu acho que isso aqui é legal Toda vez que usar um item de cura eu ganho dois PP Inimigos putos Você recebe muito menos dano quando estiver ferido gravemente Toda vez que executar um ataque mágico com sua arma Recupere um pouco de PP Inimigos atordoados Acho que eu vou colocar os inimigos com sangramento Este aqui Beleza Homem-urso-porco Grande caçado do Jimbo Vamos lá Conte o Jimbo sobre a sua batalha Conte o Jimbo sobre a sua batalha Use o sino de vaca para encontrar e derrotar a vaca da fazenda Então falta a vaca da fazenda Que provavelmente vai estar aqui Olha o sino aqui ó Pera, é só isso? A gente precisa da chave de celeiro Opa A gente precisa da chave de celeiro Opa A gente precisa da chave derael A gente precisa da chave de ül diversas A gente precisa da chave de Gröce A gente precisa da chave de legenda A gente precisa da chave de mar de anne Achei que teria pelo menos alguma coisinha pra fazer aqui Ah, ali quem tá ali, olha só, escondidinho, que safado Bom, aqui acho que podemos sair fora A gente pega a viagem rápida Aqui a gente tem que ir lá falar pra ele sobre o resultado da quest Vamos ver o que tá faltando Espaço perdido, diga ao senhor McRae que você cumpriu a tarefa Caçada Jimbo Tá, vamos lá falar com o outro que a gente concluiu a tarefa Você é o novo filho que eu tenho ouvido Isso é onde os 5th graders gave Butters a brutal snuggie O senhor marquei novo pedido de amizade Missão cumprida e espaço perdida Beleza, então era isso Então aqui tá completo Agora a gente vai lá pro Jimbo Bom que a gente já tá encerrando as missões toda uma paulada só Aproveitar que a gente tá aqui Pegar a habilidade dele né, vai que é necessário Você vende, interessante Só habilidade mesmo O que eu posso fazer para você, Duke? Ah, eu hate spiders Sure hope you blasted the heck out of it Man, you showed that bacteria what a real hunter looks like This was real personal for me and Ned Well, we lost half our unit to a farm cow when we were stationed in Hanoi Far as we're concerned, you're a damn hero, kid We're both proud to know you I have no words You're probably the best hunter this town's ever seen Right up there with me and Ned at all prime Right, Ned? Straight up Tá lá Novos pedidos de amizade 71 amigos de benefício disponível Chave do Jimbo O que eu posso fazer para você, Duke? Opa Ah, tem um baúzinho aqui, ó Para isso que é chave Então, mais uma missão aí concluída Vamos dar uma olhadinha no que falta Não, pelo mapa de falta aquela Anotei homem e urso porco Prendo sensores do homem e urso porco Nossa, aqui a gente pegou no comecinho do comecinho Deixa eu dar uma olhada no mapa para ver se tem mais alguma Aqui também tem do homem e urso porco Falei com o rancheiro Bill na fazenda Da região Não achei ele lá, não Restaurar o equilíbrio Falei novamente com o cagadinho e conte todos Bom, o que eu acho que a gente já poderia fazer É já fazer essa daqui, ó Dome e urso porco Que aí só vai ficar faltando do celeiro lá Da fazenda Não, 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 não É isso Achei que teria alguma coisa a ver com o Mirosso Porco aqui Não esqueça que ele faz virado para o lado contrário Achei que está cheio desses aqui Achei que a gente vai enfrentar o tal do Mirosso Porco por aqui A gente vai ser na fronteira do Canadá de novo Novos amigos, vamos ver o mapa Acabou, realmente não tem mais o negócio do Mirosso Porco Nossa aba de missões Então a gente vai ter Restaura do Equilíbrio Fale com o rancheiro Bill na fazenda da região Passe curiosidade para encontrar as crianças Encontre, e falta um acampamento dos mendigos Prende o acessório do Mirosso Porco Há uma veleta Lá na fazenda É, vamos ainda fazer Nossa, a gente estava lá do outro lado, né Tipo, não faz o menor sentido A gente está do lado esquerdo e esse é do lado direito do mapa O engraçado é que ele não está aqui, né Como é que a gente vai falar? Porque eu não tenho onde usar isso aqui, ó Bom, vamos sair fora Para de perder tempo Nova mensagem de Jimbo A gente já viu a mensagem da galera Nosso território está restaurado Eu estou honrado de te amizade, Dragonborn Cagadinho e novo pedido de amizade Será que é o final? Hoje, nós não somos Elves e Humanos Hoje, nós lutamos como um O que nós fazemos aqui agora Vai ser escrito e cantado sobre no YouTube Para dias para depois Vamos nos ensinar a armada da escuridão Com a coragem de dragões Vamos nos selva-se com a coragem de dragões Com a coragem de dragões Vamos nos ensinar a armada da escuridão E usar a torpedos de fogos E usar a torpedos de fogos Para vaporizar os Klingons Kevin, God damn it Every fucking time, Kevin God fucking damn it, seriously I'm sorry Armies of Justice Prepare Ready And Let's meet a play Caraca Caraca We are going to wreck Clyde Algo I'm hit They 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 Did you What do you can do? You sons of bitches Are going to get what's coming to you We see the weakness in your heart Vamos lá, vamos lá que apareceu um monte de nova mensagem, vamos ver isso assim que encontrá-lo, lembre-se Nagasaki, bom então tudo indica que aqui é Caraca? Caraca? Você pega a torre do interior! Eu e os piratas vamos escalar a torre do exterior! Surrega ou morre! Nós vamos te cairar! Peraí, peraí, deixa eu me aproximar aqui... Beleza, até então é isso! Surrega ou morre! Você está morto! Eu vou fazer tudo que eu posso! Só tem um... Vai ser o sopro do dragão... É que mais um pouco eu estou criticando esses caras Desculpe-me! No momento, nosso reino será restaurado! Vamos entrar! Antes de entrar... Mandou uma olhada aqui fora se não tem outro caminho... Aparentemente não, né? Ah, tem sim, ó... Outro caminho não, mas tinha uma mochilinha aqui, ó... Não, 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 não... 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 Desculpe, você vai precisar de um paladino para te ajudar! Tá, aqui a gente vai precisar de um paladino... Tá, aqui a gente vai precisar de um paladino... Que é o Butter Ross... Seu palavra é o comandante, meu senhor! F***, ratos! Uau! Aqui você vai, Al! F***, você! F***, ratos! Ah, f***! Isso é para meus irmãos, você f***! Ai, me mordeu! Rato gigante, zumbi nazista... Morreu, easy! Morreu, easy! Well, that's what you get for me! Me and the people! O que é isso aí que tá brilhando, né? Ah tá, acho que era para matar... Bom... Vamos ver onde é que vai nos levar aqui... Tá, descer novamente porque eu preciso saber o que é aquele atalho que a gente abriu lá na esquerda... Saiu no mesmo lugar... Saiu no mesmo lugar... A diferença é que aqui desse lado acho que a gente vai na moita... Olha o pessoal subindo ali a escadinha... Eu acho que... Seja bem... O que é isso? Não... Não... Não chega lá Aí, eu queria deixar eles enojados Eu só não estou no mesmo reto, então Pera aí que ele tem uma habilidade melhor Tava com saudade já Eu não lembro desse aqui não O outro já foi pro saco? Mas ele já foi também Só deu uma bugada Oh, opa Pra que pegue aqui, ó Ah, não teve jeito Tentei usar ele em cima do tempo, mas não foi bom não Eu só me lasquei né, porque não fiz absolutamente nada Vou saber, vou meter a evocação Eu vou fazer minha dança agora Obrigado Obrigado A ideia era derrubar aquilo ali, mas não consegui derrubar Isso aqui é a porta principal Tipo, tinha como a gente ir dos três lados aqui praticamente Bom, agora só resta subir Mas eu bati primeiro Ah Então já estou seguro Fio não Tem que ser isso aqui Não consegui derrubar aquilo Ah Nossa Que não se derrubar aquilo! Ainda que a gente irá até o professor calço Vamos ver como eu a matá-lo com a minha lovese vou-la, vamos despegar essa sombra... Fala-os É só depois que a gente vê Dá pra ter queimado todo mundo Dá pra ter cair disso aqui na cabeça É que eu cheguei quebrando o negócio também, né? Dá pra ter cair Ó, que eu tinha que quebrar ali, eu já quebrei Aqui não tem mais o que quebrar Ah, não, não é do outro lado não Ah, essa parte do gnome aqui não faz muito sentido, né? Sensação é como se tivesse uma rampa aqui pra subir, alguma coisa do tipo Tá Não, tem uns lugarzinhos que você não ficar esperto sem rosca Ok, aqui é o plano Atacar cada tower e raise the gate So que nós podemos chegar a Clyde's lair Maplebeard, clear the path Yay! Fuck you What are you looking at? Oof Ué, não pega lá? Beleza Beleza Uma porrada nesse aqui Surrenda Surrenda Ou... Ou... O... 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 Informal Vamos lá terminal Como você está fazendo comigo Ah typically Tivocico Sneira O As Algernas Ah, ah, ah! Na menos um foi. Ah! Oh, hamburgers! Uh! 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 Peraí, tem dois baús. Aí, consegui. Tá, aqui a gente abriu uma parte. Um sapato aqui eu não vi pouco mal. Tem situ que eu não tenho que fazer não. É entrar aqui mesmo, onde a gente abriu o portão. Vamos lá, agora é a nossa única chance! Ah-ha, você está entrado! Eu tenho um Lv 14 e um Lv 14, e vocês vão perver aqui e agora! Douchebag, estou em casa! Você pode me entrar? Minhas 3 minhas cães de cães vão cuidar de você! Hum, talvez agora que seria bom ter o poder de invocação lá. Ah, agora que eu vi que ele está... duas horas ali. Eu deveria ter começado isso mais rápido. Espera, está quase lá. Você vai pegar isso, craig, f*** de cães? Ah-ha, você vai me dar uma coisa? Deuchebag, use Nagasaki para deixar Ike in! Ei, não é verdade, galera. Eu não posso deixar isso ir. Só espere até que eu tenha feito. É do lado de lá não tem o que fazer não. Bom... O padrão deve ser o fogo. Nossa, as vacas já foram já. Olha aqui, dá para deixar ele f***. Olha aqui, dá para deixar ele f***. Ah, eu apenas... Estava vendo se funciona. Ele fica imune, ok. Por que lutar 1, craig, quando você pode lutar 5? Eu me amusei com o dano de flash. Clyde said. Uh, foi muito tarde. Onde está bom? Ainda bem que eu não usei isso aqui. Agora dá para usar. Vamos ver como você gosta de se sentir comigo. Ahahahah! Ahahahah! Ah! Um. 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 Ah! 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 Ow! Fog him up! Beleza Aquela curada básica, mas eu vou trocar ele pelo Kylo Oh hambúrgueres! Tanto o Kylo quanto o Kylo é muito forte Ainda mais com os ataques em área A gente manda esse aqui É só dois mil? Tá, eu aceluei que eu não peguei a sequência dali Ah, aperto errado Bom vida sangramento Que ele morre Espera Eu espero que essa aliança possa durar Você tem o seu, Craig Aqui, acelue-se Vamos, quase acelue-se Provavelmente algum esquema de salvar ele aqui Antes da batalha Olha, até imagino Ok E aí E aí Maduro de cavaleiro Vamos pra cá não dá pra gente ir Falar com ele também não dá Falar com esse também não dá Bom, resumo, chegou a galera toda aí E aí O que você está fazendo aqui? E aí 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 Mas o que você está esperando? Não! Não podemos apenas tirar isso! Os snooks têm trígores sobre eles! Temos que abortar eles! Por dentro! Oh, come on! Quem sabe como fazer abortos e pode ser muito pequeno? Hmm... Quem? Quem pode ser capaz de fazer themselves pequenos e saber algo sobre abortos? Hmm... Quem pode ser? Hmm... Quem pode ser? E aí? Eles vão ficar com essa zoeira aí? Oh, olha! Ele é incrível! Uau, esse cara é só cheio de surpresas! Rápido! Vá lá e desarmar o snook! Oh, cuidado! Tenha cuidado! Eu poderia ter também colocado alguns morcegos lá na outra noite! Eu tenho colocado uns morcegos aí, é foda! O que será que a gente não vai encontrar aqui? Eu nunca pensei que eu ia dizer isso! Mas você é certeza de que você não quer tomar Cartman em vez? O que? 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 É claro que eu vou colocar aqui... O que? Eu vou pegar aqui! O que? É muito forte! O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito bom! O que é isso? O que? Fica esperto, vai que tem mais um Shimpokomon por ai né Talvez alguém com água pode ajudar Tá, então não pode ser ele Quem vai me ajudar aqui? Eu não acredito que estamos dentro de uma real vida Talvez alguém com água pode ajudar Um Bard é a melhor escolha para qualquer situação, além disso Talvez alguém com água pode ajudar Talvez alguém com água possa ajudar Ah Explicado Ai que susto, agora que eu vi que tinha um temporizador ali né Opa Não tem opção de ele ir para cima? Não tem porque tem mais coisa para lá Que parada é essa, senhor chapéu Tchau 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 Olá? Olá? Slave, caro? Você tem que não estar acostumado em algum lugar, você seca! Onde ele está? Aqui não tem nada a ver não Esse aqui vai ter que ir pra porrada mesmo Nós nos acusamos! Você acusou como meu pai! Um! O problema é que eles começaram atacando O que é que eu falo? O que é que eles estão aqui? O que é que eles estão indo? O que é que eles estão no fim? A Música É uma pena que você pega nesse né Morreram? Ah morreram porque queimou Não tem poder O voo do dragão Não é isso não Tá, será que tem que descer ali ó Hum, não dá nem para se transformar em gnomo aqui dentro Ah, na verdade eu já estou em gnomo né Senão teria entrado aqui Opa E o botão aqui Não é um botão não Dá a sensação de um botão mas não é Não, aqui não tem nada para usar Ah Ele desceu, nossa que bosta né Não é só ter vindo por aqui Porra Muito obrigado pela ajuda Uh, Jesus Christ Sobe por aqui Tesouro Umas bolinhas Onde veio parar né Eu sou o Sparrow Prince Eu sou o Sparrow Prince Como você Eu sempre fui usado para o divertimento Como uma coisa anal Como uma coisa anal E então periço Neste lugar Agora você tem que Defear meu espírito Para ir em frente Eu sei que eu realmente não sinto muito Mas acredite-me Eu sou Ok Ah Jesus Não de novo Nossa, 33 mil Defesa reduzida Ah Que bosta Apertei o botão todo errado 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 Eu tô conseguindo fazer tudo errado nessa Vamos só tem esse Eu ia até trocar Mas só tem ele Apesar que Tch 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 Ah Esqueci que ele tava refletindo Puta aí Eu fui muito burro, hein Tch 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 Vamos pegar eles! Se ele tivesse metacaro de novo, tinha ido pro soco Aí é burrice minha né Ah! O Esparro-Prince está em algum lugar bem atrás Ah! 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 Não sei se ele está na postura ainda de... Oh! Espere a defesa reduzida Vou trocar pelo Kylo Ou melhor, vamos pegar o Cartoon novamente Nossa, o Cartoon mesmo chegou como que morro Mano, defendi de uma pelo menos So many enemies and battles yet to fight For Lemmy Wings, the Jerbo King To be told another night Oh Lemmy Wings, Lemmy Wings Lemmy Wings, Lemmy Wings Lemmy Wings, Lemmy Wings Lemmy Wings, Jerbo King Beanie Bone, shit, bullcrap, whore, fuck Sandy, fucking goddamn ass, greasing, penises Budplug, Dildo E aí, cara Uh-huh Beleza Uh-huh 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 The Sparrow Prince lies somewhere way up ahead Well done, new kid You have proven yourself in combat, young anal plaything You may journey forth Find the Snooks trigger and save the outside world Fair the met and fair the well Ok, vitória Aparentemente NossaЭ Uh-huh 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 We made some As a sonda Pra vir aqui As a sonda Uh-huh o 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 o. centre senhor o bem e tal quantitative vamos aqui Oh louco, como é que tem esses caras dentro? Eu não me juntei na companhia por isso. Nós temos nossos ordens. Sim, mas como é que nós sempre conseguimos os trabalhadores? Vá limpar as barricas. Vá arrumar os cidadãos em suas casas. Vá na casa de um homem gay e guardar contra os intrudores. Isso maluco. Os guardas armados? O que eles estão fazendo aqui? Quem procura derrubar a cidade, claramente não quer que ninguém os atrapalhar. Você tem que ir atrás deles, novo garoto. Vá arrumar eles. Que bom que eles já começaram a pegar eles. Eu tenho que ir atrás deles. Ah. Sufa! Eu sou atrapalho. Bom que ele já começaram de alcançar. Vá em mim, cara. Ah! 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 Pega do kart, mas só pega em um, não é em área. Aqui pelo menos pega um dos dois. Eu sabia que este dia ia vir. Talvez sua retenção tenha em ordem. Gold, Frankenstein, Sands? Ok. Eu tenho tentado resolver sua riddle, mas eu tenho sido incapaz de desarmá-la. Catata Fish Riddle vai logo ser contado. Há apenas momentos para espalhar, encontre um jeito de desengagerar o Trigger, ou tudo será perdido. Você vê o Handicapta, não é? Você sabe o que isso significa, não é? Tá, acho que entendi. Eu tive vários novos amigos. Você vê o Handicapta, não é? Você sabe o que isso significa, não é? É, eu sei o que isso significa. Isso chama para um pequeno acidente de Barthik. Sequência de aborto iniciação. Começa a infusão eletrolítica. Vamos lá. Aperte olha quando o cemino estiver em cima do orifício no meio. Aperte olha para começar. Aperte olha quando a pessoa svítseる knowledge. Aperte word quando o cemino vai ocorrer pela passar. 12 deких animais. Iniciação. Então mesmo seja entrou para a noite. Há箇気Cs tem muitos, fechar ou. Aperte ou. Eu precisava de isso. Longchip, sequência de self-destrução aborçada. Prontinho. O que é, Sr. Slade? O que você está sentindo? Jesus! Jesus Cristo! Nossa, pela boca! Boa trabalho, novo filho! Mas o seu jornal ainda não está completo. Sim, mas nós sempre precisamos de seus serviços de novo. Nós vamos chamar. Boa trabalho! Você desarmou o Snook! O South Park está salvado! Sim. Agora vamos terminar isso, novo filho. Vamos bater o Clyde de novo e voltar o Stick of Truth! Coroa do Prazer Anal. Adiciona 110 de armadura reduzindo ataques inimigos. Caramba, isso aqui é bom, hein? Ganha 10 de PP ao matar um oponente. Armadura do Bárbaro. Acho que a gente consegue colocar outra coisa aqui, né? Ganhar um ataque aumentado depois de matar o inimigo. Ganhar um ataque de cavaleiro. Ganhar um ataque aumentado quando lutar com o feto. Aumenta PV, aumenta defesa. Duva de necromante. É, nada demais. Vamos permanecer sem mesmo. Chacrão. É o mais forte que a gente tem. Esse aqui o dano é muito alto. Consolô... Consolâmina. É o mais forte de todos. Ele não vai ter o 500 aqui, vamos ver. Se você quiser voltar... Se você quiser voltar... Se você quiser voltar... Se você quiser ir tomar um banho e voltar, vamos esperar. Foi muito inteligente o que você fez naquele cara. Fãs! Você pensou que poderia conquistar a fortuna da escuridão? Cali, vamos lá. Oh, mas ainda vou completar o meu armão! Você tem que observar o poder da escuridão. Cali! Não tem ideia do que é! Cali... É a verde doce. Comes doce 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 doce. Guardáimos doce 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 doce. Fica, não é a Coca-Bela. ...Num. Cena! Não tem um cego. Meu Deus, eles não começam a brigar com a gente. O que é isso? Eu vou fazer o amor também, você quer? porra evita o ele comandante nossa setenta e três mil Não, pelo menos está queimando Um incrível peda de habilidade Nota marrom, toca a temida, nota marrom, irá soltar o intestino de quem quer que escute Por que todo mundo gosta de você? Você não fala nem mesmo! Você parece muito forte, eu tenho apenas uma coisa Todo mundo é um crítico Minha base é muito melhor, meu pai, eu e meu esclavo construí-lo e meu esclavo construí-lo Minha base é muito grande Minha base é muito grande Olhe na apple Beleza A gente troca ele pelo Cartman Não esqueça de tivar seu serviço Você quer atrasar, dog? Eu atraso Talvez eu estou fazendo besteira aqui né? Vamos ver Minha base é... Merda Minha base é... Glória Minha base é... Mal Reduz ataque, reduz defesa, porra toda Mas ele perde o status de queimando Não, 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 não Ah, só tomamos um romp! Mão louco, olha o dano que deu! O que é isso? O que é isso? Não, não! Ei, eu te levanto do morto, você tem que obedeir! Obeia-me! O que é que vem agora? Tô louco! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! O King Douchebag, parabéns! O King? O King... King Douchebag? É isso que você disse que seu nome era? Por que você não disse que seu nome real, Dovahqueen? Você não lembra, não é? Como nós tentamos encontrar você? Olha, esse cintura pertence aos lutadores de Zaron, dê-la! lutadores de Zaron? Os garotos, o que está acontecendo aqui é muito mais complexo do que isso. Isso não é a primeira vez que um UFO se derrubou na Terra. Você vê, em 1947, um UFO se derrubou em Roswell, New Mexico. Oh, meu Deus. Oh, meu irmão, esparei-nos. Um segundo. Um UFO se derrubou em Roswell, e uma nova agência de governo foi criada para investigar o paranormal. A nossa agência. Cana que esqueça? Tipo, esqueça de esqueça ou algo? Você não quer que esqueça? Sim, nós temos. Quando aliens se derrubou, vampiros se derrubou, a nossa agência está lá, e nós nunca perdemos a fight. Isso é, até quatro anos atrás, quando nós investigamos um filho. Não, não, não. Um filho que tinha um poder imitado. Eu pedi-nos do Presidente para segurar o filho para que nós pudéssemos harnesses os poderes antes de nossos inimigos. Mas ele entrou em nossas mãos. O governo wants o novo filho para os farts? Não. Os farts? Não. O que é? O que é? O que é? O que é? É hora de vir com nós, Dovokin. É hora de parar de resistir e usar o seu gato para o seu país. É ele realmente ainda falando? É isso que estamos falando, você e eu, Dovokin? Ah. Você tem que fazer o que o governo diz você para fazer. Just assim eu. Nós somos todos os gatos do seu jogo. Eu admito, você é fascinante. Você tem mais poder do que qualquer filho que eu vi conheço. E ainda, o que você parece que realmente importa é isso. É isso. Deve ser muito importante. O que faz isso? Quem controla o stick controla o universo, Dumbass. Sim, estúpido. Controla o... Mas então... Eu não tenho que fazer o que eu disse mais. Eu poderia... Ah, ah, ah! Tá, ah, ha, ah! Eu controlo o universo! Com licor-おい Alright ones and I'll only say all of you! Eu posso fazer o que, o que eu quero! Ah, ah, ah! Eu não preciso mais para você, novo garoto! Eu controlo o universo! Meu Deus, que bosta. Só me sai daqui. Você pode governar com isso, mais de novo. Você desestimou o seu poder dos lutadores de Zoran. O que você descobriu é mais do que aquele relic. E você não conseguiu reconhecer o seu poder de nossa aliança. Sim, e essa amizade é mais importante para todos nós. Do que até o stick de verdade. Mano, onde você vai? O que você descobriu? Princesse Kinney! At least one of you has some sense. Você'd sell us all out? But why, Princesse Kinney? Porque Princesse Kinney was born a half-orc, whose entire village was wiped out by humans and elves. Morgan Freeman? You see, when humans and elves lived together in the Forest of Hollow Falls, an elven queen fell in love with the orc known as Dandar, the first one to possess the stick of truth. They loved in secret and had a child. A beautiful little girl. A girl who watched as everyone she loved was killed in cold blood. And that is why she waited. And plotted. All this time. To take the stick from you. For Princesse Kinney is true heir to the stick of truth. Wow, that's pretty cute. Just one thing, Morgan Freeman. How come every time something convoluted needs to explain, you show up? Because every time I show up and explain something, I earn a freckle. Oh, meu Deus. Princesse Kinney, come back here! That's done. Então tá lá, missão cumprida. A gente ganhou itens novos. A gente ganhou, na verdade, um novo set, né? Porque agora a gente virou King. Mano de proteção um pouco mais forte. Danos de fogo. Interessante. Traição interna. E aí, o que que rola? Será que tem muita coisa ainda? Confrontar o Kinney. Pra já. Bom pra ter bastante consumível aqui, senão que o bicho vai pegar. Vou comprar essas coisas, porque depois não sei como a gente vai fazer pra acessar aqui novamente. Vou prestar dando um Stacy, Xenri. Já estou tendo um beijoool Ben. Não quero pra fazer isso, Thor. N vueículo significa rosa. legal o álbum uma dose assim um Tenshiro Hava Cláudio do Ryudaki Aru Sim, vá, Princesa Kenny! Princesa Kenny Kodosu Nade mata, nade ossoi Keni-chan kawaii, Princesa Tsu Acabou com essas fortalezas, Princesa Kenny! Nade mata, pude garante, pude garante! Três do que errou, espero que você saiba... Pelo pudo, churro, macho, 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 macho... Bates, maldefante, maldefante, maldefante... Mãe... Ó, louco Puxa é forte O que esse bendito do café faz? Um choquinha, bom que a gente ganha essa resistência. Ah, a Guilherme vai atacar de novo. Meteu do sopro do dragão. Vamos mandar o xingamento novamente. Tem uma passão de cura grande. Ainda do sopro do dragão. Talvez o kartman resolve. Ah, resolve sim. Ah, eu esperava um pouco mais de dano. 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 Não, Kenny não belaça isso. O que ela está fazendo? Não, Kenny, não belaça isso! Agora veio de uma versão mais futona. Ok. Sopro do dragão. Para todo o pão! Go boy! Dois-a-rã-de-ben-hal! 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 Eu apertei o botão errado Pegando tanquei quase nenhum Achei não, para a bola? Achei! Achei! Estou tão surpreendente! A próxima! Vamos fazer isso! Sim, bebê sua gulha, Princesa Kinney! Você será invencível! Oh, não, você não! Caralho, eu saquei! Eu saquei! Eu saquei! Eu saquei! Eu saquei! Eu saquei! Enquanto ela estiver queimando, beleza, está safe Vamos arrumar ele! Ataque habilidade aumentada Eu saquei! Eu saquei! Feche! Eu saquei! Eu saquei o dedo! Eu saquei! Eu saquei o dedo! E a acção de Nossa, a dose de mim. O quê? Ele não morre não? Eu nem vi o dano que deu Ele não tem mais habilidade para usar Beleza Usa novamente Eu não vou ter a habilidade de pausar Vamos chamar Butters Vocês fãs! A Princesa Kitty controla o universo Você é certeza disso? A morte vem para você, Dragonborn Você melhor prestar um milagre A morte vem para você Oh, hamburgers Oh, hamburgers Ha, 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 ha Foulos, Princesa Kitty Do you not know that death is a servant of chaos? Mr. Dog How can this be? We stand together against the darkness I got a couple of chaos A energia de caos está me fazendo um pouco perdido Usa o reino de ataque à Princesa Kitty Ah, morreu Será que morreu? Eu acho que tudo que morreu está fazendo ela cansada Continua a matar ela Acorda eles com o zumbi Vamos pôr eles Vamos pôr eles Ah, meteu o chute do bebê novamente Ok, eu peguei o bebê Não pegue o bebê Tá bom, bebê E aí Tente a chance Tente a chance E aí Tente a chance A chance Tente a chance Usa o reino de ataque, Princesa Kitty Stop being an asshole Tente a chance Tente a chance Tente a chance Apoio o bebê! Não apoio o bebê libo, bebê! Apoio! É hora de chegar, mano! De novo? Eu estou agora pedindo para você, para romper essa ordem. Ele está certo, é a nossa única chance. Vem para a Princesa Kitties, King Tuchbeg! Faça isso! Agora, King Tuchbeg! Vem para a Princesa Kitties! O que é sobre a ordem do garoto? Pegue esse homem, Princesa! Vem para a Princesa Kitties! Hooray, King Tuchbeg! Eu tenho um louco! Vem para a Princesa Kitties! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós voltamos ao normal! O que é isso? Nós estamos... Você está melhor agora, Daddy. Isso é certo, son. A Dragonborn deve ter fostado na princesa de bola. Eu vou te dar algo. Você sabe disso? Não há outra maneira. É UM amigo Mateus e quase matou a gente. Ah, finalmente eu falei. Ah, o Homem-Ussupor? Ah, meu, é uma pena que já acabou, porque que jogão, meu. Jogo sensacional. Apesar que a gente não fez todas as missões, né, não sei como é que vai rolar agora, se a gente vai continuar com o mapa aberto, se não me engano tem as DLCs também. Vou pular para ver o que que rola. É, e tá lá, finalizamos então a campanha principal. Que jogão, viu, maravilhoso. Muito bom mesmo. E o que vem agora? Missão cumprida, traição interna. Bom, deixa eu dar uma averiguada no mapa. Opa, botão errado. Você tem três novos amigos. E claro, ainda temos missões para fazer. Que a ideia agora vai ser completar elas. Bom, então é isso aí, galerinha. Esse vídeo ficou bem longo. Finalizamos então a campanha principal. Mas ainda vou trazer vídeos para o canal, que será terminar a exploração. Tentar pegar todos os Team Pocomons. E concluir essas outras missões aí. Eu tenho que dar uma olhadinha nas DLC. Não sei como é que funciona. Para trazer aqui também no canal. E aí a gente vai para o novo jogo do South Park. Beleza, então galera, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu, falou e até mais.